Olá, teve início nesta semana o período de matrículas na rede pública de ensino estadual e municipal para os estudantes que fizeram a inscrição no SUSEM, o Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula. Para fazer a matrícula, estudantes com 18 anos ou mais, pais ou responsáveis devem comparecer presencialmente à escola para a qual foram encaminhados e apresentar a documentação exigida. De acordo com o governo do Estado, o processo está seguindo todas as recomendações do Comitê Extraordinário da Covid-19. Ainda de acordo com o governo, no momento da matrícula, apenas uma pessoa pode ter acesso à escola para entregar a documentação e confirmar a vaga. Além disso, é obrigatório o uso de máscara. Anote agora a documentação que os estudantes devem apresentar. Identidade ou certidão de nascimento, CPF. Vale destacar que se o aluno for menor de idade, não é necessário apresentar o documento. Comprovante de residência em nome dos pais ou responsáveis ou do próprio aluno quando ele for maior de idade. Histórico escolar ou declaração de transferência, com indicação do ano de escolaridade que o aluno está habilitado a cursar em 2021. Para o aluno menor de idade, é necessária ainda a apresentação da identidade e do CPF de um dos pais ou do responsável. Além do documento original, os estudantes também precisam levar cópias. No caso do histórico escolar ou da declaração de transferência, o documento original vai ficar retido na escola. E a matrícula segue até o dia 12 de fevereiro. Quem não recebeu o resultado da inscrição no SUSEM enviado diretamente para o e-mail cadastrado, é só acessar o site cadastroescolar.educação.mg.gov.br e informar o número de inscrição e a data de nascimento do candidato. Nesse site você também encontra todos os detalhes da matrícula. Caso o aluno não tenha sido alocado em nenhuma escola, é preciso aguardar até o dia 25 de fevereiro. Vale destacar que em Ouro Preto, a Secretaria de Educação vai organizar um processo próprio para a rede municipal. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia. E aí E aí E aí E aí E aí